Fala meus amigos do canal, Andmotors Hansen, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Mais um videozinho aqui galera, essa é uma Titan 150 mix pessoal Com um probleminha aqui galera, nessa moto que não está funcionando no start galera Mas antes de começar o vídeo, vou pedir a vocês aí pessoal, quem puder dar uma força para o canal aí Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal pessoal São mais de 400 vídeos pessoal, no canal Andmotors Hansen, estamos crescendo, graças a Deus E todas as semanas pessoal, sempre que eu posto, eu vou postar vídeo para vocês aí, beleza? Vamos ao vídeo aí Bom galera, essa moto chegou aqui, não estava funcionando no start pessoal No botãozinho do start, vamos lá, esse botãozinho aí ó Beleza? Não estava funcionando É, aparentemente lá estava com a bateria ruim Eu troquei a bateria, troquei, botei a bateria nova Coloquei um relê Partida, vamos botar uma luz aqui Olha aí, o relêzinho também é novo Pelos parafusos aí vocês veem que é novo Beleza? Mas aqui é porque tinha que trocar mesmo pessoal, que estava muito ruim, o relê estava travado Beleza? Então nessa parte aqui, não era nada disso Eu vou passar para o outro lado da moto, para mostrar para vocês que o arranque também é novo galera Olha aí ó, arranque zerado pessoal, zerado Vocês podem ver, poderia até falar, é o arranque que está com problema, é o relê que está com problema Mas não era, não vinha pessoal É a alimentação aqui ó, nesse botão pessoal Não tem, não tem alimentação Não tem nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Galera, peço até desculpa aí pelo barulho pessoal Que tem uma moto rodando aí sem escape Tá um barulho absurdo Bom galera, vocês podem verificar também aqui que a fiação não é grande coisa não galera Eu fiz o máximo que eu pude aqui, os fios que estavam todos arrebentados pessoal Tive que fazer esse chicote aqui, o que ele passa aqui por baixo Restaurei ele todinho pessoal Liguei todinho, vocês podem ver ó, tudo ligado Mas não chega a corrente pessoal Lá no botão do start Beleza? Vamos fazer alguns testes aí Bom galera, vou mostrar pra vocês aí galera Vocês podem ver ó Ele tem energia galera Vou mostrar aí ó, um multímetro Pra vocês terem certeza aí Vou encostar aqui ó, na lata aqui Ele vai marcar ó Beleza? Eu soltei Marquei, tá marcando Sinal que tem energia no fio pessoal Só que não vai Lá pra cima Vem até aqui, mas não vai lá pra cima Bateria galera Vamos lá Tá um pouco apertado aqui pessoal Porque tem moto aqui dentro da oficina Vamos lá A bateria Tá ok Vou botar aqui ó Vou botar aqui ó Fiz até pra arrumar aqui galera Vou arrumar aqui Sem nem se tá pegando vídeo legal aí A gente pode ver aí ó Doze Treze Tá normal a bateria pessoal O relé tá normal Bateria normal Arranco normal Tudo normal pessoal Vamos caçar onde tá Esse problema aí galera Tá chegando aqui Então provavelmente pessoal Vou levantar aqui Provavelmente O problema É daqui Pra cima pessoal Que é nessa parte aqui do Botão do start galera Não é nada ali Não é nada ali É na bateria Não é no arranque Não é no start Não é também no fio Porque tá vindo energia aqui pessoal Tudo certinho Vocês podem ver Que tá um pouco Bagunçado Mas tá funcionando Então provavelmente É o botão Do start galera Vamos descobrir aí Eu vou Desparafusar aqui galera ó Desparafusar Os dois parafusos aí ó De cima E depois aqui embaixo Tem um Pequenininho aqui embaixo Pessoal Não sei se vai dar Pra vocês verem aí ó Botão de focar Aí tem umzinho aí embaixo ó Só tirar ele E puxar aqui ó Puxar o Rodãozinho pra trás Que ele vem Aí pessoal Já retirei aqui galera ó O botãozinho do start Vou botar a mão aqui Pra poder focar Olha como é que ele é São apenas dois fios aí galera Positivo e negativo É Ó Não funciona galera Vou até ligar aqui A chave aqui Ó Funcionou Bomba Tudo funcionando Ó Nada Deixa eu botar Focar bem aqui pessoal Ó Tá tudo bem soldado Não tem nada errado aqui ó Mas eu vou fazer o teste aqui em cima galera Pra saber se é ele mesmo Bom galera Vamos fazer um teste simples aqui ó Vocês podem ver aí o botãozinho ó Não funciona Não funciona galera ó Lembra Lembra que eu já fiz todos os testes ali Tá tudo funcionando Esse fio aqui pra cá Não tá vindo corrente Olha aí ó O neutro tá aceso ali A moto tá ligada Então vamos fazer um jump aqui pessoal Pra tu vai descobrir Se ele funcionar aqui galera O problema tá aqui dentro Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tô conseguindo segurar pessoal A faca aí ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Show pessoal O problema Tá aqui dentro do botão galera Vamos descobrir o que aconteceu aqui Vou desmontar elezinho aqui Bom galera Olha só o grande problema pessoal Colocaram galera Errado Ele tava nessa posição aí pessoal Ó Vou tentar Eu vim um pouco pra trás aqui né Ó Se vocês forem verificar bem ó Não tem como alcançar Essa base aqui ó Nesses dois aqui ó Tava o contrário pessoal Isso tem que ficar Pra cá ó Ok O problema não é o botãozinho Botaram errado essa pecinha aqui ó Beleza pessoal Tava assim ó Então ele não tinha como Olha lá ó Não tem como o botãozinho alcançar lá Não existe Não tem possibilidade nenhuma de alcançar Vou até tentar botar ele aqui perto ó Pra vocês terem que fazer um cálculo aí ó Não tem como Agora se vocês virarem ele pessoal Consegue Ó Pera aí Muito ruim com a mão só pessoal Olha lá ó Virou Pronto pessoal Apertou Positivo e negativo Fecha o curto ali A moto pega Eu vou montar aqui pessoal Pera aí Eu não vou conseguir montar Ao vivo assim Agora aqui Não tem como pessoal Deixa eu tentar aqui Aí galera Vou montar pra vocês verem aqui ó Que o defeito tava Na posição Dos contatos aqui galera Olha aí hein Vou montar pra vocês verem Ele tava nessa posição aí pessoal Assim ó Pra cá Vou tentar botar bem direitinho Pra vocês verem aí Cuidado pra não perder pessoal Que vocês podem mexer aqui ó Não perder essa Essa partezinha aqui ó Tem uma molinha ali dentro Opa Desculpa aí Vamos lá Eu vou montar aqui pra vocês verem Vamos ver se a gente consegue acompanhar Aqui tá na posição Correta galera Será que resolveu? Nossa Vamos ver hein Deixa eu pegar a chave aqui pessoal Olha aí ó Não troquei botão Não troquei nada pessoal Beleza pessoal Descoberto aqui o problema Essa chapinha aqui galera Tava virado ao contrário Por isso que vinha corrente Mas não Estartava Beleza? Mais um videozinho aí pra vocês aí pessoal Quem gostou Deixa aqui do like Compartilha o vídeo Curta o canal de motos básicos Pessoal São mais de 400 vídeos Como eu falei pra vocês Tudo sobre mecânica de motos Tem algumas coisas também de De shorts Essas coisas assim Que eu boto também Tem que ter né E vocês que não são inscritos ainda Pessoal Acompanha aí Curta Compartilha Assista mesmo Os vídeos aí Todos vocês aí Eu no máximo No mais aí Eu agradeço a todos Que estiveram comigo até agora E fiquem na paz aí